Ai mano, deixa eu ir lá Deixa eu ir lá rapaziada Entregar essa entrega Então, fala galera Quem fala é o Leonardo Se é sua primeira vez aqui no canal Se inscreve aí no canal E deixa seu like, por favor Que isso vai me ajudar muito, muito, muito Então Então mexica, então vamos lá Eu vou dar um grau ali Nessa folha aqui de baixo Eu vou dar um grau até o final ali dela E vou pegar um grau Vamos correr aqui XJ1 O XJ1 nervoso que nós compramos de 8.900 reais Chupa, XJ1 Chupa, XT Mas eu também gosto bastante da XT Daqui a pouco não, eu não vou mandar pra Transalp Pera aí Tem que voltar ali Vamos fazer um chupa pra Transalp Se vocês quiserem instalar esse jogo aqui Entra ali no Play Store É grátis Motos Brasil Então Então Chupa, Transalp Chupa, Transalp Vamos Renato Vamos Renato Bater 140 e pouco Gente 150 Ai Ai Nossa gente Cai Nossa Cai Também 150 por hora Com uma XJ Mas a XJ do Renato Bate 200 e pouco Vamos lá 200 tiros vai bater, né? Ai, velho Ai Só ver que a gente vai cair Mas aqui na pele é bom, mano Vai dar um grauzinho Eu vou dar com vocês uns Elinho Os elinho Opa, moleque Acelera muito A gente vai bater 100 Depois a gente vai começar a desacelerar E meter no zelinho Vamos ver se não é que eu sei Batemos 100 Espera aí, gente Tem um barulho aqui Uma barulho errada Deu um corte no meu Eu tenho a... Minha empregada está aqui em casa Então Sem pedir a luz errada Um, quinta mais A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vai!